Música Ministério da Educação, russo finalista, ato simo realidade e resultado do exame nacional. Secretário de Estado, Ensino Secundário e no Ensino Técnico Vocacional, russo estudante finalista, TINANE, ato simo realidade e resultado do exame nacional, NEB, Instituição Refere Pública ONU. Informação, russo direção nacional curricular, ministério da Educação, estudante cira, pelo retorno do valor, BOT, mas bebe-se ele aprovado e o exame nacional vai encher a matéria todo retorno do valor MEAN. Antes de finalizar, professor no encarregado, o ensino básico farol, o ministério da Educação, o ensino básico farol, c*** de a lohar, o ensino básico do ensino básico farol, o ensino básico farol does amazing 9.